Essa falta de combustível vem causando transtorno já há muito tempo, no final de semana não foi diferente Várias pessoas passaram o sábado já aguardando horas e horas numa fila para tentar abastecer o veículo Rapaz, teve motorista que estava com tanque na reserva E a gente fica assim pensando, esse camarada se ele não conseguir combustível vai ter que morar dentro do carro na fila do posto Veja aí Uma equipe da polícia militar foi acionada para controlar a movimentação deste posto de combustível O estabelecimento fica na avenida Fagundes Varela, em Jardim Atlântico Olinda Vim dos botrinhos para cá a pé, que não tem gasolina em canto nenhum Aí hoje você resolveu? Encher aqui pelo menos um estambulzinho para encher a moto, botar um álcool na moto para andar, porque senão está complicado A fila quilométrica parecia não ter fim, para ser atendido tinha que ter muita... Paciência Quanto tempo já nessa fila? Quase cinco horas Está muito estressante, calor, a impaciência, a confusão na fila, o estresse das pessoas Muitos motoristas não puderam esperar o atendimento com o carro ligado, tiveram que enfrentar o calor Desde os quatro rodas até aqui no posto, a gente está empurrando o carro E o senhor gasta gasolina? Já não tenho gasolina, na verdade Já estou sem gasolina A gente está desde seis e meia da manhã nessa fila E um calor insuportável Aguardando aqui para ver se consegue Graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui na vez Uma fila só para motos também foi organizada Depois de quatro horas esperando o atendimento Édipo finalmente conseguiu Totalmente uma vitória Ainda acreditava chegar de oito horas e sair de doze com a minha moto abastecida Depois de enfrentar tantos obstáculos para abastecer Quando o tanque enche, vem o alívio Agora que liberou, fila para moto e fila para carro Porque antes estava uma fila única e tinha gente com moto lá depois do Max Quando eu sair daqui eu vou para a praia Então eu vou fazer uma fila única e tinha gente com a minha moto